Oi amigos, hoje estou indo a pé. Vou fazer um vídeozinho pequenininho pra vocês, que o meu celular tá muito cheio e eu não tive tempo de carregar ele. Tá bom amigos, mas que o senhor venha a abençoar a vida de cada um de vocês. Bom dia. Eu já estou indo a pé, porque eu vou sair, vou na cidade, aí não dá pra ir de bicicleta. Olha. Estão papãs, estão deitados. Amigos, eu não posso parar não. Bom, enquanto o meu celular ir, eu vou. Na hora que ele parar, eu vou ter que parar, não vai ter jeito. Esse é o local que eu passo todos os dias, já mostrei pra vocês, né? Não posso parar, amigos, porque a pé demora bem. Tá aqui no meu serviço uma puxada. Vocês tem ideia de bicicleta é meia hora, imagina a pé. Meu amigos, eu passo aqui todos os dias.